E tamo de volta com mais Drova Forsaken Kin Bom, vamos falar aqui com o Barry Na missão da aposta, a Esther não queria nada comigo e ficou frustrada Vou checar os lutadores, deixa eu falar com o Barry Outra batalha ridiculamente fácil Ninguém tem chance contra mim Mas o que esperar? Eu me imagino se o Gra tem algo a dizer sobre a batalha Acabou? Acabou? Acabou Barry tá desapontado Ele não teve o desafio que ele queria Caramba, vamos falar com o Gra aqui Eu fui como esperado E além disso, eu pensei que tivesse uma chance melhor contra o Barry Mas o bastardo é muito forte Ok Eu acho que eu vou dormir, galera Putz, não Eu preciso achar um lugar pra descansar aqui Eu acho que dá pra dormir aqui, não dá? Ah, são Vamos dormir até Até as 8 da manhã Até as 7, vai lá Vamos dormir aqui direitinho Eu tenho que fazer umas missões antes da gente poder sair dessa cidade, tá? Ei Cara puto porque eu tô aqui Ah, então Nós temos que vazar daqui Só que tem umas missões pra gente fazer aqui, ó Ahn Nemeton quer você? Eu vou fazer Ah Deixa eu achar esse cara aqui, ó Nemeton quer você? Eu supostamente tenho que ajudar Sagar A espalhar boas notícias sobre Nemeton para Connor Normalmente o Connor pode ser encontrado na caverna do acampamento dos Remnants Ahn Vamos tentar achar esse Connor Eu acho que eu sei onde ele tá É, eu acho que eu sei onde esse rapaz está Esse Connor Eu acho que eu sei onde ele tá Vamos falar com ele aqui E vamos tentar convencer ele a ir para Nemeton Tem uma outra missão também de subir ali no upper Na parte de cima da cidade Pra conseguir umas paradas Ah Deixa eu falar com essa mulher aqui Ahn Eu fui pro poço e Levin votou em mim Ahn Se anime Parece que você tem algo aí Se você é tão bom quanto o Levin Diz podemos usar você por aqui Vá até o Boris Você encontra lá ele na taverna Não 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 Eu não irei até Boris Eu vou fazer throwing knives Eu preciso de umas faquinhas aqui de jogar Ahn Facas de arremesso Eu quero muito testar essas facas de arremesso Ahn Daqui pra frente Vamos lá No lugar da armadilha eu vou tacar faquinhas nos inimigos Eu vou ser o ninja Bom vamos procurar o cara na caverna Ahn Me disseram que ele estaria na caverna Na Hum Ahn Ah esse é o Mog Sem ofensa mas eu tô acabado agora eu preciso dormir Ok Dormem então Mog Essas são as cavernas não são? O cara Ahn Não 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 Dá pra lutar com esse bicho? Caramba Jogou pedra em mim Churup Churururu Jogou seu charme em mim Ahn Onde é que o cara vai estar? O cara que eu tenho que conversar Deixa eu ver se esse cara fala comigo Hein? Ahn Você convenceu ele? Eu nem encontrei o cara que você pediu doido Eu vou ter que achar o cara Ele deve estar por aqui Nessas cavernas aqui Ou ele tá pra cá Não ele não vai tá pra cá não Aparentemente esse cara não tá aqui não Vamos catar peixe aqui Simboeiras Será que eu mato aquele bicho lá em cima? Eu acho que aquele bicho lá em cima é um problema cara Se a gente não matar ele A gente não consegue encontrar esse cara não A gente tem que passar por ali né Ahn Vamos dar um save maroto aqui Quick save Beleza O jogo foi salvo Ahn Não tem muito o que fazer aqui Simbora Não tem feitiço Não tem nada Vamos lá Cara eu vou apanhar Olha isso Olha como é que já começa Olha como é que já começa Olha como é que já começa aqui cara Olha isso cara O bicho é matável Não é impossível matá-lo Só que eu vou precisar de uma estratégia melhor Talvez eu nem consiga matar ele Talvez eu não precise matar ele Ahn Vamos vir aqui Talvez eu tenha que achar o cara É dito que ele fica na caverna Mas Opa Opa Olha isso Aqui Nossa Nossa Eu não tinha ideia cara Eu não tinha ideia mano Ainda bem que eu olhei aqui Mais nada pra olhar aqui Esse cara se ele tiver vivo Ele vai tá pra cá Pra essa caverna aqui Agora tu vê mano O jogo me manda buscar o maluco aqui Será que tem pegadas aqui? Caramba Caramba Tá cheio de cogumelo aqui Cacete Vários shades room Aqui Vou catar tudo É o cogumelozinho de cura Não é? Sabe o que falta nesse jogo? Uma trilha sonora Um pouquinho mais alta Um pouquinho melhor Um pouquinho mais marcante Não que Os jogos Eles tivessem Trilhas sonoras Muito foda Antigamente Né? Mas é legal Faz diferença Às vezes Aqui eu tô saindo Aonde eu saio aqui? Caramba Eu saio do lado Olha isso Eu já vali lutando Contra um bicho ali Caramba Mó porcão Galera Bota os dois Pra sangrar Caramba Doido Que lugar é esse Cara? É a parte de cima Da cidade Aqui Dos bandidos Aqui Eu não encontrei O cara na caverna Dá pra pegar Isso aqui? Cacete Não vou lutar Sai fora Não vou nem ver Que bicho é aquele ali Sai fora Moeda Tem uns bichos Alados ali Deve ser forte Esse bicho Vamos catar peixe Aqui Beleza Ah O acampamento É aqui Interessante Ah Aqui onde Ficam os guerreiros Ah Cara Eu vou voltar Pra caverna Maluco Tá cheio de cachorro Sai Socorro Mamãe Mamãe Volta Pra caverna Volta Pra caverna Aqui pra baixo Tem o que Opa Onde vai dar Isso aqui Mais caverna Beleza Morre Tem um bicho Morto Com flechada Tem um bicho Morto Ó Tocha Ah Uai Jimmy Pera Aquele cara ali É outro Pera aí Eu voltei Ah Eu voltei pro começo Olha só Tá bom Eu voltei pro começo Ok Olha só Tem uns caras Aqui Vamos salvar Porque pode dar merda Eu não quero morrer Pra esses caras Aqui não Ah E aí Fogo Fogo Que porra é essa Ah Eu não tenho tempo Sai daqui Nossa Como assim doido Esses caras tão puto comigo Caramba Tem uns caras vivendo aqui Sai da frente Maluco Ninguém gosta de mim Ei você Parece que você poderia Poderia fazer algo Que vai te fazer bem Ah Hum O que Como eu pareço Você parece um pouco Ed Mas isso poderia mudar Hum O que que você tem aí Eu tenho as melhores coisas Pode testá-la Sem problema Mostra aí Ah Ela vende poção Aparentemente O que você vende aí Mulher Ah Ela vende Rossmo Cerveja Ah Ela tava falando Sobre isso Né Ah Que lugar é esse Cara Cara Que lugar é esse Hum Ah Fritjof Um novo rosto Eu sou Fritjof Fritjof Eu tenho coisas Interessantes Que você pode comprar Onde você consegue suas coisas Ah Eu tenho meus métodos Às vezes as coisas estão ali no chão E eu pego Caramba Se você me ajudar a lidar com o baú fechado Eu te dou 80 de moedas Cadê? Me ensina lockpick Ah Ah mano Eu já sei lockpick Quer dizer Não Não Ele pode me ensinar sobre lockpick E aí ele vai me dar um dinheirinho Eu pago ele Porra Minha dicção Minha dicção Tá indo pro caralho Hoje hein Ah Eu vou subir aqui Eu tenho que dar uma olhada Tenho que dar uma olhada aqui Aqui é o começo Eu tô em dúvida Eu Olha que falta Faz um minimap Aqui é o começo Ah Aqui é o começo Ok Tá Aqui pra baixo tem uns ratos Eu ajudei aquele cara lá Naquela vez lá Ok Tá Vamos procurar o maluco que provavelmente vive nas cavernas aqui Let's go Let's procurar the motherfucker Vamos procurar o desgraçado O comedor de mãe Vamos descer aqui Bom Já que a gente não encontrou ninguém aqui Tem uma escadinha aqui galera Onde é que ela dá? Um baú Caramba Uma espada usada Uma bolsa Cheia de dinheiro Que lugar é esse hein? Essa tranca é muito complicada pra mim Será que o cara me ensina lockpick? Eu tenho que ter nível pra aprender lockpick Dá pra marcar esse lugar aqui? Não dá pra marcar esse lugar aqui Pelo menos não no mapa Eu teria que ter um mapa das minas Pra marcar esse lugar Não tem como usar tinta Pra marcar esse lugar aqui Bom O tal do cara que eu tenho que achar Que vive nas cavernas Não tá aqui Carne Essa carne aqui é boa? Só cura O ensopado do cara Cura 160 Esse ensopado é mil vezes melhor Juicy fried Esse aqui aumenta mais 2 de vida Não é bom não Esse aqui aumenta mais 10% Não sei se é Deixa eu ver Eles não querem falar comigo cara Essas pessoas aqui Então vamos procurar o maluco Vamos falar pro cara pra ele ir pra Nemeton Se é que a gente vai achar alguém Minério, moeda Eu preciso de uma armadura também Armadura Ok Ai, cara Maluco Fui Não tem como ficar aqui Cara, que maluco é esse? Onde ele vive? Cadê esse cara? Não tem como ficar aqui Não tem como viver aqui Eu duvido que qualquer pessoa sobreviveria aqui Aranhas Aranhas Spiders Tá aí um jogo que não teve frescura em colocar aranha, né Eu tava vendo Com o tempo Conforme o tempo vai passando E a humanidade vai ficando bem viadinho A gente vai tendo menos bicho Menos aranha Por causa de aracnofobicha E coisas que as pessoas tem, né Será que o maluco vai tá aqui? Eu não acredito que esse cara Eu não acredito que tem um cara aqui Eu não acredito que esse cara é o que você tem Não é? Eu não acredito que esse cara é o que você tem Eu não acredito que esse cara é o que você tem Nada de achar o cara, velho Eita porra Ah não, mano, eu desci Eu vou tomar cuidado pra não passar perto dos caras aqui Dos bichos ali Pra não acordar os bichos dormindo ali Eita porra Eu acho que não vai ter ninguém nessa merda Eu vou ficar nessa caverna aqui procurando Eu não vou achar ninguém, cara Esse jogador é caverna, né? Metade do tempo que eu passei jogando esse jogo É só caverna Meu amigo Morre Tem um esqueleto aqui Picareta de bronze Se tocha Por que eu pegaria essa picareta? Vou pegar pra vender Vai Cadê o desgraçado, mano? Ha Oh, tem um bicho aqui Caralho Uma minhoca Fudeu Olha isso, cara Que isso, cara? Uma porra Uma minhoca, velho Não, cara Tá errado Tá muito errado Esse tal cara Que o jogo me manda encontrar Não tá aqui não, velho Você tá maluco Tá lá Cheio de minério aqui Vou pegar tudinho Rubi? Conseguimos um rubi Aonde está Drivanius? Caramba Por um tempo Drivanius não esteve em lugar nenhum E ainda assim Um guarda que é conhecido Um guarda que é conhecido meu Reportou ter visto ele Pelo Jardim dos Deuses E desaparecendo no Templo do Sol Mas não tem nenhum traço dele Continuar procurando Pelas câmaras dele E manter o Senado Como assim? E manter o Senado Com suas atividades What? Câmara? Senado? Que? Eu acho que tem alguma coisa Relacionada a Roma Esse jogo aqui Na moral Eu acho que Como é uma mitologia celta E os personagens Provavelmente foram expulsos Por Roma Forçados a migrar mais Para o Norte Eles devem ter Ter encontrado Algum artefato romano Que deu pra eles Que deu pra eles Um acesso a uma terra Que era conhecida Por outros antes Eu posso apostar Que Nemeton Eu posso apostar Que Nemeton É uma cidade latina É uma cidade latina Com aspectos de Roma Enquanto o resto Desse lugar É É completamente Selvagem Similar a como eram Os povos celtas E tudo mais Não que eles fossem Selvagens e bárbaros Mas selvagem Do ponto de vista De viver na natureza Mesmo Ah mano Morri Porra Dá pra pegar Aquele elmo ali Rapidinho E sair correndo Não dá? Eu vou tentar Não vou pegar Essa porra Esse minério de ferro Aqui não Vamos lá Vamos tentar pegar Esse elmo aqui E sair correndo É um Onion Helmet Tem um bicho de pedra Ali Eu tenho que passar devagar Ah lá Consegui Tchau E o maluco Não tá em lugar nenhum Pra ser encontrado Aqui né Tem minhoca Lá embaixo Tem um monte de bicho Lá embaixo Aqui nesse acampamento Não tem ninguém Pra encontrar Deixa eu ver Se tem lugar Pra ir aqui Não tem Vamos só Vazar daqui Não encontrei Ninguém Que o velho Me pediu Pra encontrar Será que Não Ele não vai tá Ele não vai tá Do outro lado Me resta Explorar o lado De fora né Vamos ter que fazer isso Vamos dar uma olhada No lado de fora Lá do outro lado Talvez esse merda Esteja lá Do lado de fora E eu não sei Então é bom A gente olhar Pra cá não tá Vamos lá Chuva Tudo que a gente matou Continua morto né Isso é bom Ó o cachorro aqui Não dá pra passar por aqui Esse bicho é forte hein Toma Boa Matei Esses cachorros Dão um XP bom Vale a pena Matar eles Vamos subir aqui A marcação Avisa perigo Provavelmente É aquele Lugares amaldiçoados Aqui Opa Caramba Tem uns caras aqui Uns selvagens Ei Você Ele sorri Cara ou coroa Ele segura uma moeda Na mão Olha Cara Ele gira a moeda No ar e pega E dá cara Olha Hoje é seu dia de sorte Saia daqui Tá bom Mudou de ideia Ô cacete Caralho Caralho Maluco doido Sai fora Tudo nesse jogo Quer me matar Cara Deixa eu ir embora Caralho Completamente louco Só gente louca O cara O cara O cara O cara falou Ai cacete Tem gente aqui Eu vou embora Não Não vou ficar mais aqui não Porra cara Completamente Insano Velho Não dá nem pra explorar Aquele lugar lá Vou embora Sai fora Não encontrei ninguém aqui não O velho Mandou encontrar um cara Na caverna Não encontrei ninguém Tchau Vou vazar Sai fora Eu vou embora daqui Eu tenho agora Uma missão Pra encontrar os caras Que tão devendo dinheiro Pro maluco Talvez seja Talvez seja Uma missão interessante Vou dar uma olhada Esse bicho aqui Será que eu consigo matar? Nem vou tentar Foda-se Na moral Não consegui achar Ninguém aqui Não achei o seu amigo Que vive na caverna I couldn't find your friend Mog Sagar Não encontrei o amigo do cara Foda-se Tchau Eu vou embora Ah, tem um merda aqui Que não fala nada Vamos ver Vamos ver se aquele cara Ali fala comigo Talvez seja ele Ah, é esse merda aqui Cara Porra, eu tô procurando o cara Oi, eu sou o Conan Quero alguma coisa Sagar me mandou Ah, ele queria te perguntar Se você Ah Mantenha essa ideia De Nemetton Longe de mim Pode dizer pra ele Que eu vou ficar Ah Tá Você me deixa passar Não, sai daqui Ok Não é da sua conta Beleza Ele não quer ir pra Nemetton Vamos falar com o cara aqui Porra, eu procurando Esse merda, cara Sabe qual é o problema? Os NPCs não ficam No mesmo lugar Aí eu tenho que procurar eles Só em determinados horários Ei, convenceu ele Convenceu ele Não, não convenci ninguém não Porra Acabou a missão Acabou a missão Ah, deixa eu ver Ah A estrada pra Nemetton Ah Conor não parece feliz Ele não está aberto Pra todo mundo Talvez ele teve Uma experiência ruim Ah Talvez alguém me fale Sobre o Conor Ah Essa mulher Quer ir pra Nemetton Mas eu não vou agora Com ela não Talvez alguém me fale Sobre o Conor Vamos falar com os personagens Aqui em cima E aí, mulher Ah Deu uma olhada Pode me falar Sobre Conor Ah Sobre Conor Deixa eu ver Ah Ele parece solitário Toda noite ele bebe no fogo E parece infeliz Ele não fala muito Ah Ele fica sentado ali Sim É o que eu acabei de dizer Ele provavelmente Gosta de companhia Mas ele não fala comigo Talvez você Precise tentar Olha Vamos falar com outros personagens Ah Conor falou que Que Soja falou que Conor gosta de beber Não tem nada pra falar Com essa mulher Tá Vamos vir aqui Ele gosta de ficar na fogueira E beber Tem algo errado Talvez seja só a noite Galera Vamos vir aqui Talvez seja só a noite Que ele gosta de beber Né Ou será que eu tenho que ter bebida No inventário Deixa eu ver Ah Eu catei um elmo aqui Mushroom cap É puramente cosmético E não tem efeito Ah lá Eu tenho um elmo Ah lá Onion Onion helmet Um elmo de cebola Ah Será que eu tenho que dormir Pra esperar chegar a noite Eu tenho vinho aqui Vamos dormir e esperar chegar a noite Pra poder falar com Conor Ah Vamos dormir até as 20 horas Nas 21 horas Vamos lá Ele gosta de ficar na fogueira Vamos conversar com ele Ah lá Ele tá aqui Ó E aí E aí E aí E aí E aí Tem algo errado Você sempre bebe Sozinho Sim É assim que as coisas são O que você quer Sorcha falou Que você estaria aqui Ela tem razão Eu tô Não tô Você só quer colocar suas mãos Nas minhas coisas Igual todo mundo aqui Ah Eu nunca faria isso Você tá mentindo Eu consigo ver Você rouba como qualquer outra pessoa Ah Com quanto tempo você rouba Quantas vezes já foi roubado Todo tempo Aqueles babacas Como eu vou conseguir guardar alguma coisa Pra um dia de chuva Ah Eu tô amaldiçoado a ficar aqui pra sempre Pelo menos deixe-me beber Minha cerveja em paz Eu não tenho mais nada Hã Então o nosso amigo É roubado o tempo inteiro Ah Talvez você tenha Tenha que ir pra Nemeton Nemeton? O que eu vou fazer em Nemeton? Ter uma vida melhor Do que você tem aqui Ah Talvez não seja pior Do que aqui Talvez eu deva ir Droga Ah Eu não tenho voltado pra essa área Por eras As estradas são perigosas Ah Eu tenho certeza que Sagar Pode te ajudar com isso Tá bom Sai daqui Eu preciso beber Ah lá Convencemos o cara Connor quer ouvir o que Sagar Tem a dizer sobre Nemeton Vamos falar com o Sagar Que é o amigo dele aqui Ah Conseguiu convencê-lo? Ah Eu conversei com o Connor E o que ele falou? Ele quer ir pra Nemeton Convenci ele Muito bem Eu sabia que ele veria a luz É isso Ah Bom Os resultados que importam Eu vou esperar por ele então Você conseguiu algo pra você hoje Se quiser Ir para Nemeton Fale com o Doro Ela está procurando alguém para acompanhá-la Ela conhece o caminho É Não é perigoso ir sozinho Olha Quando eu quiser ir pra Nemeton Eu realmente vou trazer esses personagens aqui Ah Tá O débito não é real Eu preciso cobrar o cara lá em cima Tem esse missing aqui Ah Dessa taverna aqui Eu acho que eu não vou estar indo pra Nemeton Nesse episódio aqui galera Nesse episódio eu não vou estar indo pra Nemeton Vamos ir pro Upper Quarles Que é os quarteirões de cima da Dessa cidade aqui E vamos cobrar os caras que estão devendo grana pro maluco Agora eu posso passar Agora eu posso passar Ah Killian Ah Pelo Gero Ah Não Ah Cala a boca Aqui em cima será que vai ter Esse cara foi que me deu a quest né Ah Fala Ah Olá Sai daqui Acordou do lado errado da cama É Deixe-me treinar Do contrário você vai se arrepender Tá bom Vai lá Always training Ah lá Ah Você tem a lista Eu vou ter que procurar Ganhamos uma quest nova Always training Deixa eu ver aqui Fala Treina todo dia Próximo dos dummies Ah Ele não quer falar comigo Como que eu consigo ir falar com ele Agora não Agora não vai rolar Esse lugar aqui é qual? Caramba Tem mais coisa aqui pra cima doido Esse lugar dele é muito cheio De coisinha pra gente olhar Não sei se eu venho pra cá Vamos vir aqui Esses lugares que a pedra é É solta aqui Dá pra gente descer e procurar né Procurar item Nada que tem Opa Tem um Olha aqui Era óbvio né Healing potion Porção do viajante Engraved Redstone Mirror Caramba Eu acho que o espelho Ele é Algum item De algum deus solar né Deve ser Opa Pera aí Tem uma estátua De um velho aqui Não tem nada Não tem nada aqui Não tem nada aqui Dá pra passar por aqui Caramba Como é que eu saio daqui Eu tecnicamente Tô preso aqui Não tô Ah tem como vir pra cá Beleza pulamos Será que o espelho É desse deus aqui Sol Julgue-nos com sua luz Vamos colocar o espelho Vamos colocar o espelho aqui Não Não é Vamos colocar essa pedra aqui Não Não é isso aqui O deus sol É o deus Do Da luz Então talvez fosse o espelho né Mas vamos vir pra cá Caramba Essa cidade é sempre confusa Nessa porra desse mapa Tem que ficar decorando Beleza Vamos lá Vamos cobrar os caras Que tão devendo o maluco né Ele diz na quest Lyndon tem muitas dívidas Eu suponho que eu tenho que pegar A lista do De dívidas De dívidas do Friedel Pra que ele possa Possa Se cortar da lista Friedel vive Nas ruínas Grandes do Do large Não sei o que É lá pra cima Eu vou Eu vou seguir reto Vamos vir aqui Vamos ver se esse tal Friedel Ele tem a A lista Que o maluco Realmente Nossa O que é isso aqui? Não é aqui não Esse mecanismo aqui Deixa eu ver Guarda Blá 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 O Friedel Deve viver pra cá É o que faz sentido né Que ele viva pra esse lado aqui Lyndon Vamos dar mais uma olhada Pra cá direito né Ó o desgraça Tô agarrado em tudo Ah ele deve viver aqui Vai embora Porra Sai daqui Você não tem negócios com os druidas Ah eu não posso falar com os druidas agora né Apesar de eu ter a pedrinha Esse é o Friedel? Não Bardock Esse é o ferreiro Uai Mas se ninguém vive aqui Ele falou Upper Nossa Que estranho É pra cá ou não é? Farlan Killian Uai Que esquisito Velho Como é que eu saio dessa merda aqui? Não consigo sair Aê Uai Quem vive aqui? Aonde é então Que o maluco fica? Que esquisito Velho Aqui é a região de cima Aqui é upper Que estranho Tem essa região aqui Ah Pode ser que seja aqui ó Nessa região aqui Ou pode ser que seja aqui pra cima não? Deve ter uma região mais alta do que essa daqui Ah tem as ruínas antigas desse lado aqui também Não tem? Será que tem todo um lado que eu não olhei? Não tem Eu acabei achando um acampamento de bandido aqui cara Acabei achando uns bandidos aqui Ahn Quem está abusando quem? Ahn Eu vou permitir que você fique dentro das ruínas em duas condições Ahn Você não vai mais roubar ninguém Que é parte do meu acampamento E mais importante Você vai me pagar a minha taxa Ô louco Tem alguém deixando os bandidos serem bandidos aqui Ahn Pra eles Enquanto eles continuarem pagando Ah lá Tem mais um templo aqui Cadê o outro bandido que estava aqui? Roubei a espada Quem rouba bandido não tem problema Ladrão Que rouba Ladrão Eu queria só fazer as missões desse jogo Mas o jogo não deixa O jogo fica tacando coisas na minha cara E eu sou obrigado a resolver os problemas Olha o bandido aqui Quase morri Vai tomar Ô ô ô ô Vou morrer cara Caralho Morreu Caramba doido Adagas deformadas Vamos catar tudo aqui Matamos os bandidos que ficam nas ruínas São esses bandidos aqui Que estavam roubando as pessoas Esse tempo todo Poção De vida Restaurou bastante Nosso HP Não tem nenhum baú escondido aqui Vamos ver aquela estátua Que tem ali Daquela divindade Ver o que ela Mostra pra gente Se é que dá pra chegar ali Acho que não tem como ver nada não Aê pra cá Não achamos Acabou que a gente não Ué Como é que passa por aqui Droga hein Se não dá Que merda Tem um acampamento aqui embaixo Como é que passa por aqui Maldição Como é que passa por aqui Desgraça Porra Opa Não dá pra passar por aqui não Talvez seja por baixo Que passa Não dá cara Ah mano Foi Ah mano Esse jogo Vou vazar aqui É o seguinte Eu vou fazer as missões Que o jogo manda aqui Porque senão A gente vai ficar pra sempre Rondando esse lugar aqui Sem achar nada E sem conquistar Absolutamente nada Eu queria muito Comprar uma armadura Mas eu acho que eu vou ter Que dormir de novo Vamos dormir de novo Aqui em algum lugar E vamos comprar Uma armadura Deixa eu ver Aqui não tem como dormir né Será que tem como dormir Aqui embaixo Não funciona Sem chave Ah Eu queria dormir Em algum lugar aqui Pra gente poder Recuperar nossa Recuperar Não recuperar nossa vida Mas recuperar a luz do dia Os NPCs ficam dormindo Então é melhor a gente dormir Vamos lá Vamos lá Até 5 da manhã Pronto Já deve ter sol Ah mano O cara puto Porque eu dormi aqui Deixa eu sair Beleza Já tá de dia Será que dá pra comprar Alguma armadura Com algum NPC A viagem Pra qualquer outro lugar Pra fora daqui Vai ser difícil Deixa eu ver O que essa mulher Essa mulher Vende o que Ah essa é a casa dela Não vende nada não Pensei que essa mulher Vendia alguma coisa Aqui não tem armadura né Aqui tem um maluco Dormindo velho Tá de sacanagem né Porra cara 5 e pouca da manhã É muito cedo né Tá bom Vamos lá Vamos ignorar isso Débito não é real Priddle vive Nas ruínas grandes Do Upper Quarter Não achei Farlan tá sempre treinando Foda-se Vamos achar esse amigo Da mulher desaparecido aqui No acampamento Dos Remnants Cora Está sentindo falta Do seu amigo Baltus Que foi tomar Uma cerveja No Headless Reaper Inn Na taverna Eu acho que essa taverna É pra baixo né Do mapa No Deixa eu ver aqui Acho que é pra cá Provavelmente é aqui Vamos ver Vamos ver se a gente Encontra esse cara Foda sair daqui É perigoso né Mas vamos lá Tem umas coisas Que a gente tem que olhar Do lado de fora Vamos ver aquele acampamento Que a gente tinha encontrado Aqui na Aqui é o lado dos pandidos Vamos ir pra cá Pra cá por baixo A gente vai conseguir encontrar Aquele acampamento Que a gente achou Ou não Olha essa merda Cara Orra Vamos descer Vamos descer Sem medo Agora parece que tem Um caminho pra cá Eu tô com medo De morrer Aqui tem Tem madeiras Aqui ó Logs Será que tem inimigo Aqui Olha Tem uns caçadores Aqui E aí cara Phil Saudações Eu sou o Phil Bem vindo ao nosso acampamento Meu nome é Discípulo Ele dá um sorriso Que bom te encontrar Discípulo Posso te ajudar Eu acabei de chegar aqui Eu tô sendo sobrepujado Por tudo Acabou de chegar Nesse mundo Então você vai ser confuso Por várias coisas Sinta-se livre Para Me contar Sobre suas aventuras Em Drova Acampamento grande Pra duas pessoas Ah meus amigos Windy e Babsy Estão em algum lugar Tenho certeza Que eles já vão voltar Parando pra Ei Parando pra pensar Windy se foi Por um bom tempo Ele gostava De ficar na taverna Na floresta É bem aconchegante lá Eu quero te dizer algo Tô ouvindo Eu vagamente me lembro Como eu cheguei aqui Ah Dois druidas saíram No vilarejo com cristal Depois de ouvir Rumores de Drova E Nemeton E eu queria saber O que eles estavam tramando Ele abre os olhos Depois que Meiron morreu Venia e eu Conseguimos chegar em Drova Com um javali Mas infelizmente Ela morreu no caminho Ah Eu recebi um cristal poderoso Venia me deu o cristal E mandou ir até os druidas Que eu não consigo Mas eu não sei Eu não consigo Mal posso esperar Pra saber o que é Tudo isso é muito Muito interessante Que bom que você tá bem E eu espero que você Consiga encontrar o druida Pra te ajudar Infelizmente eles não são Fáceis de se encontrar Mas não é impossível Ah Eu passei por uns lenhadores Ah lá Ele vai ouvir Os lenhadores Tô contando a história pra ele Eu não vou ler galera Os lenhadores Tem pouca proteção Eu ajudei eles Como eu podia Parece que você Parece que os tempos Foram difíceis pra você Mas você Saiu melhor Blá 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 Eu já ouvi Sobre duas facções Em Drova O que você acha delas Olha Eu vou olhar as duas Antes de fazer a escolha Ok Eu vi ruínas enormes Com pessoas que Caramba Posso contar essa história Pro cara As ruínas dos bigones São impressionantes Não é Eles devem rivalizar Com os deuses E o que aconteceu com eles Desapareceram Beleza Acabou a conversa Não tem mais o que falar Ahn Não temos mais o que dizer Aqui Quem é você é doido Dila Eu sou o Dila Ahn Tá pegando peixe com a lança Eu gosto de paz E quietude E eu consigo usar Uma lança Muito bem Pode me ensinar A usar uma lança E um slingshot Ah olha só Dá pra aprender Poisoner tip Whiplash Dá pra aprender Tem umas paradas Com ele aqui Mas eu não pei de nível Então eu não posso Pegar nada Bom Só tem duas pessoas Aqui no acampamento Como o cara tinha dito Ahn Os amigos dele Não estão aqui Isso é mel Obrigado Beleza Então mais uma pessoa Galera Foi pra taverna E desapareceu Ahn Eu vou ler a quest aqui Porque eu fiquei interessado Missing Ahn No acampamento dos Remenies O amigo da Cora desapareceu No acampamento ao sul Phil Está Sofrer Está sentindo falta Do seu amigo Windy Que foi até o Headless Reaper Igual Igualzinho Igualzinho A gente tem que A gente tem que achar Esses caras que sumiram Visitando esses lugares Deve ser aqui embaixo O Headless Reaper Ahn Vamos lá Eita Eita Um java-porco Matar Parece que o java-porco É muito forte Cara Dá pra matar Mas é forte o bicho Ó 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 Aquela mulher está aqui A caçadora Me mostrar como é que estripa animais Ah, olha isso aqui, cara Extrair e cor Estripar, caramba, mano Quando eu tiver ponto eu vou vir nesses personagens aqui E eu vou pegar um monte de habilidade com eles Na moral Ah, deixa eu ver se dá pra fazer um healing ointment Que eu tô sem aqui Dá pra fazer Beleza, já dá pra fazer uma cura aqui Olha isso Uma carne marmelada Mais chance de crítico Ah lá O ensopado do agilo Ah Juicy fried meat Vou fazer, vai Só pra não ficar ocupando espaço no inventário Vamos fazer essas comidas aqui Tomara que elas não estraguem, né Ah Deixa eu trocar os itens aqui de usar Vamos colocar a armadilha aqui Bom Vamos investigar Vamos ver o que aconteceu Olha, mais javali, cara Toma Toma Maluco Muito bicho Toda vez que eu encontrar esse javaporco brigando aqui Eu vou matar Eu vou matar pra conseguir ganhar a carne dele Pra cá tem um laguinho Acho que é o acampamento dos caras, né É a mesma coisa É o mesmo lugar, porra Vamos continuar descendo aqui Pô, comentem aí o que vocês estão achando do jogo, cara Porra E quem tem ninguém comentando, cara Isso me deixa triste Não ter comentários no vídeo Ah Talvez esteja chegando perto aqui Eita 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 Que rolou uma luta aqui Eita 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 Recuperei todo o foco do ataque Esse ataque é o melhor ataque que tem pra matar inimigo fraco Esse ataque aqui Isso é uva? Não Spring Root Raiz da primavera O que é isso? É um cara caçando Aê, cara Faol Obrigado pela ajuda, cara Tornou tudo mais fácil O que você tá fazendo aqui? O que você acha? Eu tô pegando flores Besteira, cara Tô caçando Não pode ver Mas uma fera grande como essa Mas uma fera muito maior do que essa Então você é um caçador, é? O que me entregou, hein? Todos esses bichos mortos aqui Eu tô atrás do líder da matilha Que tá constantemente causando problemas pro Olaf E a taverna Tem um problema de Reapers aqui Sim, Olaf me pediu pra matar Essas coisas podem acabar com os clientes E ele já E ele já teve o suficiente Eu encontrei uma nova pista E vou segui-las Eu levaria você comigo Se você não entrar no meu caminho Vamos acabar com a fera E dividir a recompensa Caralho Vamos lá Vamos juntos Vamos ver se encontramos mais rastros por aqui Caralho Vamos lá Vamos caçar, bicho Caraca, tá cheio de crânio aqui, cara Trax Vamos lá Por aqui Caramba, mano Tá ficando interessante, hein Vamos lá, caçador Pauco Morreu Eu acho que o ataque poderoso Que é esse ataque aqui Só é bom de ser usado Quando a fera tá incapacitada Deixa o cara incapacitar ela Nossa Dá bastante dano, hein Um javali morto Ah lá Tá o bicho ali Ah, minha tosse Minha tosse voltou Vem, bicho Pegou Toma, bicho Esse grito da instância Eu vou matar Matei Caramba Peguei a cabeça do líder da matilha Então Menos um problema no caminho Você foi bem Parece confiável E quando nós voltarmos Vamos beber uma bela cerveja Então pega essa cabeça E saia daqui Minha garganta tá coçando Depois de ter matado esse bicho Carai, doido Conseguimos Stone arrow Healing ointment Um arco Conseguimos um short ball Olha que legal Como eu não vou usar Oh, porra Não Meu machado Cadê? Não, peraí Old axe Aí, pronto Vamos equipar aqui No lugar desse aqui Vamos usar um arco Uma Duas Duas Três Flechadas Aê Beleza Matamos o líder A cabeça de lobo dele pode ser equipada? Ou ela conta como um prêmio Pra eu poder vender? Acho que é um prêmio pra eu poder vender, né? Cadê? Aqui É raro Ela Esse lobo não vai mais aterrorizar a área Em volta da taverna de Olaf É justamente na taverna desse Olaf Que eu vou encontrar Provavelmente os desaparecidos, né? As pessoas que estão Ah Fui pego pela trap do maluco Me solta, bicho Aê Fui pego pela trap do desgraçado Pega aqui a flordinha Não tem nada aqui Eu quero descer Aê Pronto Olha O que tem pra marcar aqui? Nada Derrotamos aqui Não precisamos marcar nada no mapa Não vou pegar nada com a lança Esse jogo de mundo aberto me deixou confuso, cara Tanta coisa pra catar no mapa Mas esse jogo é bem feitinho, cara Eu adoro jogos assim, feitos à mão Olha o gatinho Olá, gatinho Olha lá O gato O gato Encolhe a cabeça Curioso Ele fica feliz Então ela deita com as costas no chão Esperando o carinho Pronto Olha lá Fiz carinho Ela fez um prrrr Na sua mão Carinha de novo O gatinho faz um prrrr muito mais alto E olha pra você Olha lá Gatinho bonitinho, cara Chegamos na taverna aqui Natal taverna é aqui, não é? Sul Nemeton Norte Remnants E aí, mulher Fawini Ei, que bom te conhecer Você finalmente me ouviu te chamando O que? Hã? Você é tão forte Alguém como você não vem aqui Não vem aqui muitas vezes Hã? Nós deveríamos nos conhecer um pouco melhor Você não acha? Hã? Eu sou mais forte do que você acha Ô, eu acredito em você Me mostre Que tal se a gente for lá pra dentro E beber um pouquinho? Hã? Talvez Veremos Essa mulher estranha Hã? Eu sento aqui e bebo toda manhã Vou esperar por você Ok Chegamos na taverna aqui do cara Não tem uma música de taverna? Bem-vindo ao Headless Reaper Gawain Me deixa sozinho Faol Ah, o caçador aqui, ó A nossa caçada Leve a cabeça pro Olaf Pra você conseguir moeda Esse cara aqui? Aí Ô, eu sou o Olaf Bem-vindo ao Headless Reaper Hã? Me fale comigo se eu precisar de uma cerveja Ou de uma cama Hã? Faol e eu matamos a criatura Muito bem Um troféu maravilhoso Ah lá, vai colocar ali, ó Muito bem Isso deve ser um aviso pros próximos Reapers Eles não virão mais aqui Ah lá, cabeça Uma cerveja gelada Depois de um dia de trabalho Ah lá, o P ganha XP Isso que é vida Isso deve cobrir a cerveja dos dois Ahn Você sabe quando tá Que quando tá cheio aqui Ahn Não tem caneca que fique vazia Hahahaha Um bom Reaper é um Reaper morto E quanto menos deles Melhor pra nós Ahn Essas foram moedas muito bem ganhas Você mereceu Te vejo por aí Ok Ahn Olá, meu amigo Sou Gawam Percebi que você e Faol caçaram a criatura Bom trabalho Cervejas por minha conta Ahn Vou continuar bebendo lá Você mereceu Esses malditos Reapers causaram muito problema Ahn Eu tô procurando por Hanze Ahn Você encontrou o corpo de algum Reaper por aí Ahn Com um glifo amarelo Ahn Pera, que que tem isso Hanze e eu estávamos indo pra Nemeton Do acampamento dos Remnants Ahn Fizemos negócios aqui Nós fomos atacados por Reapers no caminho Eu mal consegui me defender Mas Hanze não Não saiu Ele foi Cortado em pedaços Eu fui capaz de salvar minhas coisas Mas Hanze Tinha uma pedra com glifo amarelo nela Esse era o motivo de eu ter ido pra Nemeton Aquelas criaturas arrastaram Hanze para o Knoll Ahn Eles Não comeriam a pedra com glifo Então eu acho que deve estar com ele ainda Se trouxer pra mim Eu vou vendê-la em Nemeton E você pega uma parte Ahn O que o glifo faz? É uma pedra muito velha Hanze encontrou um mercador em Nemeton Que queria conseguir moedas Traga minha pedra E eu vou vendê-la em Nemeton Trabalharemos juntos Podemos fazer umas moedas Ahn O que exatamente aconteceu com Hanze? Ahn Eu te contei Não é suficiente? Quer que eu explique mais? Seu amigo tá morto Você não se importa? Bom Amigo Eu diria um idiota Eu sou o que tava trabalhando com ele Ele tá morto Eu tô quebrado Talvez Eu possa achar essa pedra pra você Olha Vamos ver aqui se tem alguém que a gente tá procurando Cine Ela sorri e te diz Eu sou Cine A filha do Olaf Essa é a nossa taverna Se tá procurando por algo pra comer o bebê Só fale com meu pai Ahn Me mostra o que você tem Deixa eu vender os lixos pra ela aqui Pronto Tamo rico Ahn Ela vende Ah lá Juicy fried meat Olaf's meat Ensopado do Olaf Caramba Olha só Estamina Caramba Estamina doido Eu vou comprar os três Vou comprar os três aqui Ahn Espada usada Ahn Espada bruta Ahn Vende uma picareta Fica com outra Adagas Escudo merda Ahn Crudes Linkshot Simple bowl Vende os dois Ahn Deixa eu ver Pronto Equilibra Aê Vamos ver o que a gente tem aqui Ahn Vendemos tudo Esse aqui eu já tinha Droga Esse juicy fried meat Eu já tinha Pronto Ahn Vamos procurar essa pessoa Desaparecida Ahn Margit Você parece que pode Beber Beba algo Ok Ah Que noite foi aquela Vai continuar essa noite O que você está fazendo aqui Não consegue ver Eu estou bebendo Primeiro eu bebo de manhã Então eu bebo a noite Ô louco Ahn Como você paga pela bebida Está preocupado comigo Eu consegui o dinheiro Como Hewer Ahn Foi tão bom pegar a prata Que eventualmente começar Ah ela era silver nose Eu era tão boa Que me chamavam de silver nose Nariz de prata Nariz prateado Ahn Ninguém nunca mais Viu tanta Prata Quanto eu dei pro Levin Ahn Você pode me ensinar algo? Ahn Me traga uma cerveja Eu vou dar uma cerveja pra ela Pronto Ah lá Deixa eu me ver Do que Ahn Me ensine algo O que você quer aprender? Porra Força? Não Não quero aprender essas coisas Não Lótules Ahn Ei O que você tem pra vender? Ahn Esse cara vende umas paradas Não Não quero Eu quero saber o que aconteceu Com as pessoas desaparecidas Provavelmente eu vou ter Olha Esses são os Ah Andarta Esses devem ser os caçadores Eu entreguei pra ele Com minhas mãos nuas Ei você Não fique encarando Eu vou te dar um soco É mesmo Vai encarar outra pessoa Eu só queria falar com vocês Não ouviu ela? Tudo que eu quero fazer é falar Você ouviu Andarta? Não perca seu tempo Não perdemos tempo Com fracotes Como você Tá bom Vamos lá Vamos conversar com o cara aqui Sobre Os desaparecidos Aqui Vamos lá Olaf Ahn Uma pessoa Tá desaparecida Que foi vista Na sua taverna Ahn Nós temos todo tipo de gente Passando por aqui Normalmente Eu sirvo eles Com uma cerveja rápido Ahn Que eles pedem Pra minha filha Ahn Caramba Ele não me falou nada Ahn Me mostre suas coisas O que você tem pra vender? Ahn Healing Ointment Ahn Red Shroom Caramba Ele não tem Ahn Olha uma roupa Armadura arruinada Talvez eu deva ter uma armadura Não é? Oito De defesa Comparado com a minha Talvez eu deva ter uma armadura Galera Eu não quero usar lança Eu vou comprar essa armadura Pra mim Vamos vender umas carnes pra ele Ou espelho Alguma coisa Não vou vender tudo não Deixa eu ver Peixe Vamos vender pra ele Vamos vender pra ele Esse Cave Shroom Recupera a vida Mas eu não vou vender não Ahn Vamos vender essa comida Que dá crítico pra ele Que eu não vou comer Ahn Esse peixe aqui Truta frita Vende Ahn Essa carne que aumenta a vida Eu vou vender também Vamos lá Beleza Comprei aqui a armadura Ele não me falou nada Desgraçado Vamos lá Pronto Fiz uma armadura Eu vou tirar esse elmo de cebola Ele é puramente cosmético Vamos lá Vamos vender o que a gente tem aqui Vende Eu vou ficar com esses itens cosméticos aqui Porque eu acho eles legais Ahn Beleza Temos uma armadura melhor agora Ahn Vamos subir aqui Ver o que tem aqui em cima Ver se tem alguém dormindo aqui Se a gente pode achar alguém desaparecido Fechado Fechado Tem dois caras aqui Ahn Ahn Josi Ahn Ahn Outra manhã Foi demais pro Eoin Ahn Eu tenho que cuidar dele O que? Ahn Ahn Tudo está girando Ahn Estão bêbados Uai Será que eu deveria pegar um quarto aqui? Caramba Que estranho doido Tem um cara aqui fora? Quem é esse cara? Ronca alto Hum Tem uns lugares aqui pra gente olhar Mano Essa taverna é muito suspeita galera O cara está treinando ali Olha o poço Ahn Um poço bem profundo Você olha e só tem escuridão Ahn Examinar o poço Ahn Você vê que tem algo na água Ahn Dizeram olá Olá Ahn Discípulo é ótimo É uma isca Hãn Deu um soco na cara dele Disse o Hewer Fewer Hãn Jogar uma moeda Você joga uma moeda Na escuridão do poço E ela desaparece Oi Não tem nada Estranho cara Essa taverna aqui Lugarzinho estranho O que que tem aqui? Tem uma cerca aqui Vamos ver aqui Oh Macabana Quem é você doido? Oh Martin Eu sou Martin Viajante Cantor E um beberrão talentoso Também Eu viajei pra muitos lugares Com uma boa cerveja Hãn O que É assim que você ganha dinheiro? Hãn Quando as pessoas tem um bom gosto Eu ganho moeda Eu ganho moeda com a arte Algumas lutam Outras cuidam do gado E outros roubam Eu canto e escrevo poesia Hãn Ok Como você traz alegria? Com minha voz Assim que eu começo a cantar Na taverna de manhã Ah, ele vai pra taverna cantar de manhã Ok Hãn Que tal se você cantasse algo? Hãn Acha que eu vou te entregar isso? Do nada? Hãn Tá bom Toma umas moedinhas aí Vamos lá Escutem E se impressionem Vai Ok Ele tá tocando Hãn Aqui tem alguma coisa pra olhar Tem um simple slingshot aqui Uma máscara de ovelha É cosmético também É uma máscara de ovelha cosmética Não dá pra fazer nada aqui Aqui tem perigo Todo lugar que tem essas pedras Tem perigo, né? Bom, vamos voltar lá pra taverna É o seguinte Provavelmente Esse é aquele tipo de missão Que tem no jogo Que tu tem que, sei lá Dormir no lugar Acordar pelado Sem item Pra descobrir o que tá rolando Falar com essa mulher Me encontra essa noite E eu estive pensando em você Esse tempo todo Caramba Essa mulher quer falar comigo A noite, véi Deixa eu ver Hãn Eu tô procurando trabalho Se quiser fazer moedas Vá até o Eve E dê uma ajuda pra ele Ele deve tá em algum lugar Com as ovelhas Ela deve tá no caso Alimentando as ovelhas Ganhamos uma missão Eu aprendi o chute Caramba Ele me deu uma skill Hãn Você tem um quarto Que eu posso dormir Vai encontrar camas Lá em cima Hãn Vamos dar umas moedas Pro cara Pronto Beleza Assim que você dormir A chave volta pra mim Vamos lá Vamos investigar Ele me deu uma questzinha Hãn Tá trancada Hãn The Prime of Life Caramba Maluco Hãn Anel da Violência Deixa eu ver Foi bom ter pago Pra dormir na taverna aqui Hãn Ah lá Dá pra equipar vários anéis Eu não sabia Hãn Ele disse que assim que eu dormir A chave fica pra ele A mulher falou Meet me at the Me encontre a noite Deixa eu falar com a mulher rapidão Qual o horário que ela falou Pra eu encontrar ela Aqui pra beber Vamos ver o que vai acontecer Se eu encontrar essa mulher aqui Me encontre aqui a noite Eu estive pensando em você Esse tempo todo Acho que essa mulher Vai me sequestrar galera Vamos ver Vamos salvar aqui Talvez seja uma questzinha Mas vamos ver Vamos fechar a porta Não dá pra Não tem nada aqui Tô investigando Hãn Meio dia Vamos ficar dormindo até As oito da noite Pronto Beleza Dormi Chave Vamos descer Olaf Dormiu bem? Descansou? Então não vai mais precisar da chave Se precisar descansar de novo Me deixa saber Beleza Cadê a mulher? Ó O faol tá mijando ali Cadê a mulher? Quem é esse cara? Ah é o cara das ovelhas Hãn Hãn O que pode me dizer sobre a taverna? Não muito O pessoal vem pra cá Mas normalmente eu trabalho com o Olaf Blá 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 É tedioso Tá bom Cadê a mulher? Que queria beber comigo Essa mulher aqui? Hãn Finalmente você está aí Hãn Essa noite pertence a você e eu Hãn Que bom que você veio Ela sorri Hãn É por minha conta Ih mano Vai dar merda Me fale sobre você Aposto que você tem uma história interessante Hãn Ninguém tem esses músculos impressionantes do nada Você está andando Não tá por aí? Hãn Eu viajei por toda a drova Toda a drova E veio parar Tudo que eu conheço é essa taverna Eu te invejo Eu gosto de pessoas que Não ficam se escondendo igual um pato E saem pra uma aventura A aventura assim são as melhores E são boas com duas pessoas Vamos lá pra fora? Pra que possamos conversar entre eu e você? Hãn Tá bom Vamos lá Você nunca vai esquecer essa aventura Vou te mostrar coisas que você não vai esquecer pro resto da sua vida Ela vai me matar Essa mulher vai me matar Eu já tô até vendo Essa mulher vai me matar Se prepare Tocinho de coco Ah, maluco Isso vai ser excitante Essa mulher vai me matar É uma predadora Então aqui estamos Ah, bandido Depois de você, parceiro Hãn Hãn Então Três é Ah, você não liga dele estar aqui, não é? Faz a coisa toda ser melhor Excitante Hãn Eu tenho certeza que eu sou o único que você vai querer É claro, docinho Ela respira Mas primeiro Eu vou cuidar de você Vamos cuidar de você Vai doer um pouquinho só Dá pra matar? Cacete, doido Olha isso Será que é script? Não, peraí Eu tenho que morrer pra essa mulher aqui, cara? Não, não é possível que eu tenha que morrer pra essa mulher Ô, cacete Caralho Vamos levar você conosco Eles vão me sequestrar? Caraca, levaram toda a minha moeda Me escravizaram Não acredito nisso Ei, você aí Finalmente você acordou Hãn Nós vamos trabalhar juntos hoje Hãn Pensei que você fosse pegar mais alguns exos Vai precisar de força Hãn É uma ruína Mas eu não tenho ideia De já ter estado aqui antes Hãn O que aconteceu comigo? Com minhas coisas? Você devia estar bebendo com muita gente Eles nos enganaram Eles nos enganaram, cara Hãn Nós vamos trabalhar juntos O que? Hãn Há um tempo atrás eu trabalhei com um cara chamado Rulf Mas um deslizamento de terra matou ele Desde então eu tenho sido escravo solo aqui Que bom ter companhia agora O que aconteceu nessa caverna? Eles não deixam... Eles não falam nada Eles estão procurando por alguma coisa E querem mostrar pra... Pra todo... E temos que mostrar pra eles tudo que a gente encontra Mas eles não revelam que eles estão atrás Precisamos continuar Eles odeiam esperar Cadê minhas coisas? Eles pegaram tudo, cara Depois a gente recupera Hãn Tá bom, vou concordar Lanzo Raço, qual o problema? Pegue os equipamentos e comece a trabalhar Maluco Maluco Então era isso que acontecia com as pessoas, galera Era isso que acontecia com as pessoas Quando elas eram capturadas Era isso que acontecia com o pessoal, cara Perdi todo o meu equipamento Você tá atrasado, Raço Mas eu guardei pra você Aqui Com bastante gordura Vamos colocar Um pouquinho de carne Nesses seus ossos aí Obrigado, Bruna Sem você Eu teria morrido Há muito tempo atrás Hãn Olha, não vou mais cavar sozinho Esse cara aqui Hãn Você já me disse seu nome? Meu nome é discípulo Hãn Tem umas sobras aqui Mas pelo menos você não vai passar fome Onde estamos exatamente? Hãn Em algum lugar embaixo Do mu É tudo que eu sei Hãn Vamos falar sobre isso mais tarde Não temos pressa Do contrário Teremos problema com o chefão Obrigado pela comida Sim, é melhor correr Cacete, mano Então é isso que acontecia Com as pessoas desaparecidas Galera Caramba, mano É isso É isso que acontecia Com as pessoas Desaparecidas Bom Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido No próximo episódio A gente vai escapar Dessas ruínas aqui De novo escravizado, hein Fui